Bom dia a todos, vamos começar o call de abertura de hoje, dia 1º de julho, primeiro pregão do segundo semestre de 2020, do terceiro trimestre. E vamos começar aqui com o mercado já perguntando questões que são reperguntadas todos os dias, só que agora com um título diferente. No começo do trimestre, o mercado se pergunta em relação à velocidade da recuperação da economia, à velocidade da estabilização da Covid-19 em alguns países, coisas que a gente já tinha bem definidas como dúvidas até ontem e que hoje, início do semestre, continuam como dúvidas a serem esclarecidas. Para que a gente tenha uma ideia, olha, o começo, a página da matéria principal, a matéria matinal da Bloomberg, que fala sobre os mercados, para que os futuros Estados Unidos caem no começo do novo semestre. Os títulos mergulham e esse é o tema do dia. Vai começar, todo mundo fala no novo semestre, novo semestre, novo trimestre. Vamos ver como é que o mercado, de fato, se posiciona. A visão hoje, claramente, é de que o dia vai ser bastante tumultuado, vai ser tumultuadíssimo. Nós vamos ter indicadores econômicos saindo. Aqui no Brasil já saiu um importante, que vai chamar a atenção de todo mundo, que é o índice de preço semanal da Fundação Getúlio Vargas, do Ibre, Instituto Brasileiro de Economia. O indicador saiu e a inflação subiu. O mercado se preocupa com isso. Isso pode tirar a chance do Banco Central reduzir mais 0,25. Quer dizer, tem gente que vai acreditar que o Banco Central vai reduzir em 0,25. Por quê? Em 31 de 5, a inflação medida pelo IPCS... E veja, o IPCS é um índice semanal feito pela FGV para tentar dar uma direção para os agentes de como está indo a inflação antes que o IBGE divulgue. A inflação de maio, de junho, aliás, o IBGE só vai divulgar daqui a uns 10 dias. Então, para que a gente tenha uma percepção clara de como é que a inflação pode ter ido, o IBGE já divulga, já faz uma pesquisa de preços. E rapidinho a gente já sabe qual é. E ela dá uma boa sensibilidade do que pode ser a inflação do IBGE. E ela veio em 0,36. Tinha caído 0,54, veio em 0,36. O que puxou mais? Alimentos já estavam subindo. Alimentos estavam em 0,37 no mês passado. Na semana anterior, de 22 do meia, estavam em 0,52 e eles subiram para 0,57. Então, não teve problema nenhum. A habitação, que você tem gás e energia elétrica, tinha uma queda de 0,19 e agora estão com 0, então o preço subiu. Vestuário tinha uma queda de 0,23, agora os preços pararam de cair. Estão em 0,08 positivo. Saúde está sempre subindo. Esse aí é o crime do século. A educação tinha uma queda de 2,12, agora tem uma queda de apenas 0,40. Transportes, que são mais importantes, aí está o petróleo, está a gasolina, está o combustível. Estavam caindo 2,06 e agora estão subindo 1,05. Esse é o vilão. Comunicação estava 0,0, subiu 0,88, mas comunicação tem um peso pequeno, forte mesmo. É o combustível, o combustível subiu forte. Ele fez com que a habitação subisse e fez com que a gasolina e o álcool subisse. Claro, o petróleo estava no mês passado 20 dólares, 25 dólares, está fechando em 39 dólares, quase 40 dólares. Subiu forte, recuperou bastante. É bom para a gente que opera a Petrobras, é bom para a gente que opera a Prio, é bom para a gente que opera a Enate. Mas, para quem consome combustível, de maneira direta ou indireta, é caro. Para a cesta básica do brasileiro, ela pesa bastante. Então, a gente tem um impacto importante. Isso vai ser suficiente para tirar a taxa de juros do trilho, nas expectativas, para o mercado acreditar que, de fato, o Banco Central não vá reduzir em 0,25 na próxima reunião do cupom. Eu acho pouco provável que o Banco Central não reduza. E eu vou falar por quê. Primeiro, porque essa alta é um spikezinho. E segunda, segunda questão, talvez mais importante, é porque os dados da economia estão ainda muito fortes no sentido negativo. Requerendo do Banco Central uma atuação firme para empurrar a economia. Olha, que apesar de todo o discurso otimista do Paulo Guedes, mais uma vez, o Paulo Guedes tem que ser otimista. Ele é o ministro da economia. Se o ministro da economia se comportar como um pessimista, ele não deveria ser ministro da economia, se concorda? Ele tem que ser o cara mais otimista para tentar empurrar os agentes a gastarem. Apesar do otimismo dele, das declarações que ele deu ontem na sessão conjunta do Congresso, para falar que está fazendo muito, vai bombardear, está bombardeando a economia com muito dinheiro, está ajudando, etc., etc. Vai estender o auxílio emergencial de R$ 600, mais dois meses. Mas, apesar disso, e apesar das preocupações com o déficit público, a gente sabe que a situação está realmente drástica na economia. Então, como o governo não tem espaço para aumentar a sua política fiscal, a intervenção fiscal para bombardear a economia com estímulos, ele tem que atuar, no mínimo, pela política monetária. A situação requer isso. É bom lembrar. A situação requer política monetária expansionista. Olha o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, vejam, os Estados Unidos, ele está empurrando para a economia mais de 5 trilhões de dólares em gastos públicos. Através de transferência de renda, de subsídio para a empresa, todo tipo de coisa. Agora, a política de infraestrutura, de obras de infraestrutura. Apesar de toda essa pancada que o governo americano está fazendo, o Fed ainda está atuando fortemente na expansão monetária da economia, está enfiando dinheiro, comprando títulos, está atuando fortemente, e jogou a taxa de juros para baixo. Bateu na taxa de juros. A mesma coisa fez o Banco Central Europeu. Eu vi hoje a Rosa Riscala falando que há muito tititi com o dólar. O dólar subiu muito mês passado, o dólar voltou para 5,5. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Não, não me parece que é um absurdo. Me parece que o dólar está se balançando por diversas razões. A principal não é a taxa Selic, com certeza não é a taxa Selic. O brasileiro não está tirando dinheiro daqui para aplicar no exterior. Tem uma hora que a caixa d'água para de esvaziar. O que a redução do diferencial entre a taxa de juros brasileira e a taxa de juros americana fez, foi começar a esvaziar a caixa d'água com o excesso de água que ela tinha. Tinha um monte de dinheiro aqui, um monte, que pegava dinheiro barato nos Estados Unidos e trazia para cá, ou na Europa e trazia para cá, as custas de uma taxa de juros mais elevada do Brasil. era um desequilíbrio. Isso fazia com que a nossa taxa de câmbio, o dólar, se apreciasse, caísse. Isso era errado. O Brasil não precisava de 400 bilhões de dólares de reservas internacionais, não precisava ou não podia ter uma taxa de juros tão elevada, e provavelmente a gente tinha um câmbio fora do lugar, justamente com esses dois indicadores. As reservas estavam subindo, a dívida estava subindo, e o dólar estava lá. 3,50, bonitão, bacana, ó que bom. Agora, você reduziu a taxa de juros porque a atividade econômica está caindo, o dólar sobe. Ah, mas isso é ruim. É ruim também acumular reservas. É ruim também você aumentar a dívida pública e ter uma enorme despesa com juros desnecessários. Bota aí o trade-off disso. Então, houve uma reclamação do mercado, olha, se a volatilidade no dólar é absurda, não sei o quê, o que o Banco Central vai fazer? Vai vender swap, vai fazer alguma coisa? Vai, mas o grosso, que é o movimento de desvalorização da taxa de câmbio, não está dado nem pelo Brasil, está dado pela situação econômica global. É claro que você tem que pensar, mas o que a gente tem a ver com isso? Porque isso afeta a Bolsa. Não faz sentido algum o Banco Central ficar monitorando a taxa de câmbio e, por causa disso, segurar a taxa Selic simplesmente porque está com medo do dólar. Eu acho que não faz sentido algum. E o Kanchuk, que está lá no Banco Central, também sabe disso, sabe muito mais do que eu, inclusive. É um dos casos que mais conhece de macroeconomia nesse país, pelo menos na aplicação que a gente gosta, que é DSGE, um modelo de equilíbrio macroeconômico. E nas regras de decisão do Banco Central não está o câmbio. É, mas isso causa inflação. Sim. Se causar inflação, aí o BC reage, ou derrubando, ou segurando a taxa de juros, subindo a taxa de juros. Não tem problema, sobe a taxa de juros de novo. O que não pode é você olhar o câmbio e reagir com a taxa Selic. Foi-se o tempo. Isso a gente fazia na década de 80, na década de 90, antes disso também, mas sobretudo nas décadas de 90 e 80, porque a gente tinha uma escassez de reservas internacionais gigantíssima. A gente era quebrado. Então a gente mantinha a taxa de juros lá na lua para atrair dinheiro de curto prazo para poder comprar o básico. O básico. Na época, petróleo, comprar matéria-prima, comprar seja lá o que for. Esse era o momento em que a taxa de juros cumpria esse papel desesperado. Hoje, fazer esse papel dar um peso para a taxa de juros na determinação da taxa de câmbio é simplesmente anacrônico. Nós já não estamos mais na década de 90, na década de 80, nem nos anos 2000. Nós estamos em plena década de 20 com o mundo parado com a Covid-19, uma mega, mega, mega recessão e a gente tem que se achar uma saída. Não tem sentido a gente parar tudo porque os empresários estão preocupados com a taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio estiver muito volátil, simples, parem de comprar lá fora. O Brasil tem que olhar para 7 milhões e meio de pessoas que perderam seus empregos nesse trimestre. É para isso que tem que olhar. O macho Nogueira está mais ferrado que todo mundo. Ele teve que lavar os pratos hoje. Ei, meu Deus. É assim, não tem jeito. Vai para a guerra. Vamos ver como é que está lá fora. Então, hoje a gente vai ter um calendário. Só retomando, nós vamos ter um calendário cheio. A agenda está cheia. Pode se preparar aí. Põe um cinto de segurança. Você que gosta de ficar tradando. Presta atenção. O tempo todo vai ter notícia. Vamos pegar ontem. Ontem, esse é o PMI Caixin da China. Saiu em 51,2. O esperado era 50,5. O anterior era 50,7. O que quer dizer isso? Quer dizer que a economia chinesa, na parte industrial, ela está em expansão. Expansão moderada. Por quê? Porque 50 é zero de expansão. Acima de 50, está expandindo. Você pega essa expansão e vai olhando para cima. Então, a China, quando está expandindo forte, ela é no 60. Quer ver o caixinho onde já teve? Pirutinho. O pessoal está querendo tela. Eu já vou pôr tela aqui. Um segundinho. O pessoal do YouTube. É telista. Sem telas, eles não trabalham. Ó, a expansão na China é ali, ó, 52. Até que está bom. Eu falei bobagem. O 51,2 está ótimo para a China. Está ótimo. E isso deu uma animada no mercado lá fora. Foi uma bela animada. Para vocês terem uma ideia de como a pancada foi forte, 51,52 já pode ser ok. Deixa eu pegar aqui na recuperação. Ó, na recuperação. Ah, não tem o caixinho. Minutinho. PMI, market, releases. Só um segundinho. Deixa eu pegar. Essa informação é legal. Não, mas essa eu posso pegar na concorrência depois. Concorrência não mostra isso. Desculpa. Ou não sabe onde está ou guarda no escondido. Aqui, ó. Na internet, Google, PMI, releases, market. Você vai pegar todos os PMIs. Hoje, todo mundo divulga PMI. Europa, Estados Unidos. Então, cadê o caixinho? Deixa eu ser o Reino Unido, Eurozona, todo mundo. Polônia, China. Caixinho Manufacturing. Está aqui. Em chinês? Não, em chinês não. Meu chinês está ruim. Mandarim está péssimo. Está meio destreinado. Está aqui. Ó, então foi o que eu falei. Na recuperação de 2008, 2009, que foi exatamente em 2010, o caixinho bateu ali 57 por aí. Mas na queda agora, essa queda agora, ele bateu 40, para baixo. Então, ele pode bater 57, mas por enquanto ele está 51,7. Está indo bem. Mas esperamos mais de você, caixinho. Melhore, por favor, que a gente quer ver esse mundo crescer. E nós dependemos muito da China. China. trabalho. Vamos pegar o caixinho, caixinho não, desculpe, o PMI na zona do euro. É importante esse dado? É demais. PMI na zona do euro em inglês. Pronto, tem todas as línguas lá. Olha, o PMI na zona do euro veio em 47, em 47,4. O esperado quanto era? Vamos pegar o esperado aqui pela investing. Esse dado é importante? Super. Maior atividade econômica no mundo. PMI na zona do euro. O esperado era 46,9. Nota. O anterior, PMI anterior da zona do euro foi 39,4. Quer dizer, 50 a expansão. Olha quanto caiu. Essa queda dá uma ideia do que foi a pancada dessa paralisação da economia global. Olha, e aí já está recuperando. Está quase lá. Deu melhor do que o esperado. Está quase lá no 50. Chegou no 50, ele parou de contrair. Ainda está contraindo, mas a taxa de contração é mais lenta. Contação é mais lenta. Seguimos adiante? Seguimos. o que mais vai ter? Então, o desemprego na zona do euro saiu, na Alemanha saiu. A taxa de desemprego está em 6,4. As vendas no varejo, a expectativa na Alemanha que caísse em 3,5, elas subiram 3,8. Os dados na zona do euro saíram bons hoje. Olha. Aí, vamos pegar aqui. Saiu o IGPM daqui a pouco. A Cristina Lagarde vai falar, é presidente do Banco Central Europeu, importantíssima. Vai sair o PMI no Brasil. O número anterior foi 38,3. Às 10 horas sai o aqui. A contação foi enorme. Em maio, vamos ver como é que foi junho. Vai sair PMI nos Estados Unidos. O Ivans, o presidente do FED Chicago, vai falar, isso é importante. Gastos na construção civil. O índice industrial ISM, que é um PMI. Infelizmente, vocês vão ter que se acostumar, quem não se acostumou, com essa sopa de letras aí. O ISM é do Instituto de Gerentes de Compra. Então, é uma pesquisa antiga e tradicional sobre atividade industrial. Então, vai sair, super importante. Saem os estoques de petróleo. Super importante para a gente saber como é que está a atividade econômica nos Estados Unidos e para o mercado de petróleo. A expectativa é de uma queda de 710 mil barris de petróleo na semana passada. tem os estoques de gasolina, ou de destilados, desculpa, de destilados. Estima-se uma queda de 393 mil barris. e as 15 horas saem as atas, sai a ata do FED, da última reunião do FED. E aqui no Brasil, as 14h30, sai o fluxo semanal de dólar, já que nós falamos, e a balança comercial. A expectativa é uma balança comercial de quase 7 bi. Se com 7 bi de balança comercial em junho a gente não está com o câmbio subindo, alguma coisa está errada e não é a taxa de juros. Porque o fundamento que manda na taxa de juros é a inflação e a atividade econômica. Se a inflação e a atividade econômica estão dizendo derrube a taxa de juros, com balança comercial positiva, o dólar tinha que estar caindo. Se não está caindo, tem alguma coisa aí. Já diria o presidente, tem que ver isso aí. Está ok. É isso, não tem. Nesse sentido, ele estaria cobertíssimo de razão. Não há o que fazer, sinto muito, o pessoal do câmbio, vocês se entendam. Papai Banco Central não pode atuar agora desse jeito que vocês estão pensando. Seguimos adiante no nosso mundo. Vamos ver como é que está o mercado lá fora agora. Vamos lembrar como é que foi o fechamento do mercado ontem. Dow Jones subiu 0,85, S&P 500 subiu 1,54 e Nasdaq 1,87. Na Ásia, Japão, Tóquio caiu 0,75, Hong Kong subiu 0,52 e a pancadaria está comendo lá em Hong Kong. Está comendo. Tem pau lá. Isso é ruim? É. Por quê? Porque sim. Não, porque União Europeia e Estados Unidos podem impor sanções à China por causa da repressão nas manifestações de Hong Kong. É. Mas o Trump queria fazer a mesma coisa. Queria, não fez. Por quê? Porque não pode. Simplesmente porque não pode. se o Trump fosse realmente colocar o exército na rua lá nos Estados Unidos ele podia ser empichado. Só isso. Então, em países democráticos essa ideia de apertar as manifestações populares com o exército não funciona. Funciona para ditaduras como a China. Então, é possível então que eu acredito que vá caminhar nessa direção algum tipo de aperto que a Europa e Estados Unidos venham a fazer contra a China mas eu acho que particularmente a Europa vai falar, 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 mas ela tem muitos interesses na China ela não vai ser a louca de impor medidas. O Trump eu não sei porque está em período eleitoral mas a Europa sabe que custa caro do ponto de vista do comércio global você fazer esse tipo de coisa. Então, blá, blá, blá. Xangai subiu em 38 com esse PMI e Xangai sobe mesmo. Bombaim subiu em 43 e Singapura 0,78. Na Europa Londres cai 1,32 Taxi de Frankfurt 1,61 Paris 1,64 Milão 1,7,5 e Bex de Madrid 1,34. Pô, mas se os dados estão saindo bons por que está caindo? Está realizando. Os mercados subiram forte no mês passado e mais nós terminamos o semestre ontem com muitas dúvidas acerca da segunda onda. segunda onda. Vamos ver. Pepa, o fundo de investimento da Nova Futura vai ter as mesmas ações da carteira recomendada? A ideia é que sim. Vai ter a mesma estratégia. Quando vai ficar pronto? Não sei. Eu estou correndo com a burocracia. A burocracia não é barata e não é fácil. Por quê? Porque tudo precisa ser verificado. a CVM, a diferença da Secretaria Institucional, como é que é? De Segurança Institucional, é isso? Que deveria ter checado a titulação do ministro indicado, a CVM não é assim não, ela checa tudo. Então, a gente está mandando um monte de informações, elas são checadas, verificadas, reverificadas, está um processo para habilitação de todo mundo lá. Vai demorar um tempinho ainda. Vamos ter que esperar, Davi. por enquanto, nós vamos fazer a carteira do jeito que está. E está bom, não está ruim. A quantidade de gente fazendo está aumentando sempre, graças a Deus. Isso mostra que o mercado acionário está indo bem, isso mostra que a nova futura está indo bem. Ambos estão bem. Então, eu estou feliz. Taxas de câmbio, 1,12,06 ao euro, praticamente igual a ontem, mostrando que o dólar está se valorizando um pouco. E o IN, 107,42, esse não mudou, muita coisa. Taxas de juros, vamos pegar as taxas de juros. Taxas de juros de 10 anos, 0,68. Ontem estavam em quanto? Ontem estavam em 0,63. Então, elas subiram um pouco. O mercado estava mais otimista ontem, então, elas reagiram. Taxa de juros na Alemanha, 0,41, negativo. Estava em 0,46 ontem. Então, o mercado melhorou e, por fim, o Japão, 0,019. 0 a 0. Futuros Estados Unidos, nesse momento, Dow Jones, 0,89 para baixo, o S&P 500, 0,66 para baixo, e o Nasdaq, 0,60 para baixo. E o petróleo, a 39 dólares e 85 centavos. Eu não peguei o 30 anos dos Estados Unidos, hein? Vamos pegar. 3 meses, 0,11, 10 anos, 0,68, 1 menos 8, 57 basis points. O que é isso? 0,57. A diferença entre um e outro, ontem estava em 49, deu uma empinadona. Sinal de que o pessoal começou a ficar mais otimista. 30 anos nos Estados Unidos, 1,44. Ontem estava em 1,40. E, por fim, o VIX. VIX. 31,66. 31,66 é 31,66%. A expectativa do mercado em relação ao comportamento da Bolsa. Ou ela sobe 31,66 ou ela cai 31,66 no horizonte de 12 meses. Ainda está puxado para cima. E com a Bolsa caindo hoje, o mercado fica desconfiado. Por que cai? Realização. Não teve nada que mostrasse isso. A única coisa relevante que teve ontem foi... Foi o... Espera aí. Everton. Democracia, esconda o Brasil, a Suprema Corte prende jornalista que a critica. Com razão, mas nada acontece. Não, Everton. Se um jornalista nos Estados Unidos fizesse o que o jornalista fez aqui no Brasil, ele seria preso do mesmo jeito. Está na Constituição, não pode. Mas não vou discutir isso aqui porque não é o nosso foco. A gente se perde um pouco. O que eu ia falar de importante para a gente agora? Ontem, o doutor Fauci, que é o responsável pela agência que cuida do controle epidemiológico dos Estados Unidos, da CPC, ele fez um alerta importante dizendo que ele é cético em relação a vacina sair até o final do ano. Ele acha que a ciência tem um prazo maior e ele se sente mais confortável com a vacina no horizonte maior. Me parece bastante razoável isso. O problema é que o mercado estava tão, 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 tão entusiasmado que isso gerou uma decepção ontem. Ficou todo mundo uau. e ele falou o seguinte, olha, além disso, que o risco é que os Estados Unidos atinjam 100 mil casos diários. E vamos retomar um pouco o que acontece nos Estados Unidos hoje, a diferença do que acontece no Brasil. O que acontece nos Estados Unidos é que os Estados Unidos aumentou fortemente a quantidade de gente que está sendo testada. então você tinha um problema de subnotificação muito grande nos Estados Unidos há algum tempo atrás, agora essa notificação aumentou pacas. Então dá para ver o tamanho real de quanta gente está sendo efetivamente contaminada. Tem um lado ruim disso que mostra o tamanho da crise, mas por outro lado isso pode dar ferramentas para os formuladores de políticas sanitárias, e se defenderem. Qual é a estratégia que um governo tem quando ele testa? Testou. Vamos pegar aqui a Drica. A Drica testou positivo. Drica, você vai ficar em casa 14 dias. Não, casa, vai ficar isolada. Maridão vai ficar num quarto, você vai ficar no outro. Filhos todos separados. Cachorro não pode entrar no seu quarto, você vai ficar preso lá. Comida, só pela janela. então a Drica fica recolhida. Quem não está negativo, está positivo, portanto, está negativo, porque não tem teste, eu não sei, quem testar negativo continua na vida. E vai sendo testado periodicamente. Quem vai sendo testado com positivo vai sendo separado, quem está negativo continua trabalhando, mas com todas as precauções. é o que a Alemanha fez, é o que a Coreia fez, é o que a Singapura fez, é o que a China fez. Então, os Estados Unidos estão começando a ir para esse caminho, mas lá está uma briga. É o que o próprio Fauci está dizendo, muita gente lá está dizendo, porque tem gente que não quer usar máscara, porque acha que isso é inconstitucional, é uma ditadura, isso é palhaçada, por que usar? por que? Tem que usar. Então, o que o Fauci falou foi isso, então vai sair dos atuais 40 mil para 100 mil, e isso gera aquela pergunta óbvia, será que vai ter que fazer lockdown de novo? Em alguns lugares vai ter que fazer, mas se você está testando forte assim, alguns lugares fazem lockdown, outros não fazem, mas você permanentemente está testando, está afastando as pessoas infectadas das pessoas que não estão infectadas, e você está botando a economia para andar. Você mantém os lugares com capacidade de internação bem guarnecidos, então, começou a elevar a quantidade de internação, você vai lá e para a cidade, São Paulo está abrindo, porque São Paulo está fechando, o hospital do Pacaembu está fechando aqui, 250 leitos estão indo. Se voltar a subir, São Paulo aumenta a restrição, abre de novo o hospital do Pacaembu e bola para frente, é assim que vai ter que ser, até a vacina aparecer. E o que o Falte falou é exatamente isso, olha, a gente tem um problema sério de aumento da infecção, que faz parte da natureza da doença, é assim, não tem jeito, ela é contagiosa de verdade e a gente vai ter que manejar esse troço. Aqui no Brasil, como é que está? Não está. Aqui no Brasil, aqui não está. Mas tudo bem, aqui no Brasil, né, bom, infelizmente, aqui no Brasil não está. Vamos seguir adiante, então, vamos ver como é que abriu o mercado aqui para eu liberar o pessoal do Instagram que já está aqui faz tempo. Fala um pouco hoje sobre Marfrig. Oi, Christian. Eu gosto de Marfrig, Marfrig estava na carteira, estava na carteira, eu gosto muito. Espera aí que eu vou ter que falar sobre a abertura do mercado, espera aí. o mini dólar está caindo, 5,451 é o mini dólar com 0,27 de queda. O mini índice está caindo 0,5%, está 94,880. E o mini, não mini não, e o DI, a taxa de juros para 2027 está 6,59. Vamos ver como é que está a taxa de juros para, vamos pegar uma coisa aqui, aí eu já libero o pessoal do Instagram. bcb.gov Eu estava sem saber agora, peguei o teclado e eu estava sem saber o que eu tinha que fazer. É assim, está ficando xarope? Não, eu já sou o xarope, mas é que quando a gente está fazendo call, tem tanto monitor, é como olhar o celular hoje em dia, tem tanta coisa que você vai fazer uma coisa, você acaba fazendo outra. É terrível, dispersão é enorme. Então, vamos pegar política monetária, comitê de política monetária. A próxima reunião do cupom é no dia 4 de agosto, 4 de agosto então. Então, no mês de julho, a taxa de juros vai continuar do jeito que está, 2,25. aumenta a taxa Selic, 2,25. No dia 4 de agosto, o Banco Central faz uma reunião e decide se reduz a taxa para 2. Vamos ver se o mercado está acreditando. Como é que a gente descobre isso? Vamos pegar a taxa de juros que vence em setembro, no dia 1º de setembro. Então, ela vai ter agora 20 dias de taxa ou 21 dias de taxa de 2,25 e mais 20 dias ou 21 ou 22 de setembro de taxa de 2%, digamos. Então, se ela for abaixo de 2,25, quer dizer que o mercado está acreditando numa queda da taxa de juros na reunião do cupom de 4 de agosto. Vamos ver como é que está? Então, é setembro. É o DI para setembro. Então, código vencimento DI B3. Você não sabe de qual? Não. Não. Quando que o DI foi lançado? O DI foi lançado em 93, 94. Então, nós já temos aí 7, 7, 7 anos, 6 anos, 6, 26 anos de pregões de diário de DI que eu acompanho. Isso. E você não conseguiu decorar as letras? Não. Só o F, que é janeiro, que eu decorei e o V, não sei por que diabos, que é outubro, eu também decorei. O resto, não decorei. Não, não é isso, eu quero código. Código. Código VENCIMENTO DI Letras. Vai, é DVFN. Está aqui. Olha lá. Opções. Opções. Código de VENCIMENTO é FUTUROS Letras. Meu Deus, é tão simples. Dezembro é Z. É, Z de dezembro. Não, não é bem, não é tão automático assim. Ninguém me ajuda. Aqui, Agosto, que é U, Setembro. Tudo isso para U. É, exatamente. U para Setembro. Você não vai tomar uma providência para decorar isso? Ah, não, já foi uma dificuldade decorar que está boada. DI 1 F U 20, não, DI 1 U 27. 7 TI 1 U 20. Ah, U 20. É, não está saindo, mas ele está 2,09 com 2,10. 2,09 com 2,10. Quer dizer, ele coloca uma probabilidade, sim, de redução da taxa Selic na reunião do 4. 4 de agosto. Isso é bom ou ruim? Eu acho que isso é bastante razoável. A taxa de juros caindo ajuda a sustentar a atividade econômica e a Bolsa. Excelente. Então, é bom. Que horas sai a taxa, a carteira recomendada? Sai às 13 horas. Tá? 13 horas. Galera, Rodolfo, Edson, nós estamos, nós estamos ainda na discussão teórica dessa história. Não se preocupem com isso. Vai demorar. Estamos no Brasil. Vai demorar. Não é para amanhã. Vai demorar. Combinado? Não é para amanhã. Então, nós temos aqui, olha, uma taxa de juros que sinaliza, sim, uma queda na próxima reunião. Com uma probabilidade que não é muito grande. Mas, sinaliza uma queda. Saiu o ADP. Ô, Ivo, obrigado. Eu esqueci. Eu não vi o ADP. Eu esqueci disso. Foi um vacilo. imperdoável, sim, imperdoável. Cadê o ADP? Rapaz, se não é, o Ivo. Olha, o ADP. a expectativa era uma criação de 3 milhões de vagas, 3 milhões de vagas. Foram criadas 2 milhões e 369 mil vagas. Isso é bom ou ruim? Veja, é muito menos do que o esperado, mas ainda assim são 2 milhões e 369 vagas. 2 milhões e 369 vagas. É vaga, pacas. Mais uma vez, existe uma diferença muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos. Existem custos elevados no Brasil para demissão e contratação. Então, quando a economia brasileira recebe um choque positivo ou negativo, positivo que joga, negativo que joga a economia para baixo, o empresário tende a retardar o máximo que ele pode a demissão de funcionários. Por quê? Porque tem custos de demissão. Você tem que pagar 40% do fundo de garantia, blá, 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 blá. E depois você tem um custo enorme para contratar. Na hora que você vai para o mercado contratar funcionários, você tem custo. Nos Estados Unidos, você não tem custo de demissão nem de contratação. Então, na hora que você tem a demissão, o mercado espanca as demissões lá para baixo. As empresas demitem todo mundo. Na hora que a economia melhora, todo mundo é contratado de novo. O que esse número menor pode mostrar para a gente é que talvez a velocidade de recuperação não seja a que a gente imaginava inicialmente. pode ser. Então, vamos pegar como é que isso impactou o mercado aqui. Olha, o mini índice gostou, o mini índice está 95,135 com 0,23 de queda e o dólar está ali, 5,453. Se o Banco Central não fizer nada, eu acho que o dólar acaba subindo. para o pessoal do Instagram, eu já falei bastante aqui, eu acho que foi o dia que eu mais falei, eu estou vendo até onde vai o Instagram. Então, a gente tem um dia puxado, tem um dia já saiu o ADP, saiu menor do que esperado, mas foi um número forte, vai ter dado de petróleo, vai ter dado de atividade industrial, vai ter ata do FED, vai ter diretor do FED falando. Então, é um dia forte, é o primeiro dia do semestre aqui no Brasil e a gente vai acompanhar isso. No call de fechamento a gente conversa sobre como o mercado reagiu esse dia hiper, 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 hiper tumultuado de números, tá bom? Um grande abraço para vocês, um excelente pregão e até o call de fechamento. Até lá. espera que escureceu a sala aqui, eu preciso acender a luz. Ó, tomando café, é uma boa. Tomando café, todo cheio, garoto propaganda do, garoto propaganda do, da nova futura. Tá aqui, é, mercados em queda. eita lá lá, é, mas se é o primeiro dia do semestre tem problema, pode cair à vontade que não tem problema. Dá uma desestressada, deixa eu acender a luz aqui. Aqui escureceu demais, vamos ver agora como é que estão as coisas por aqui. Vamos pegar aqui as coisas, vamos ver, olha lá, o mini índice está indo, vamos ver o petróleo. O broadcast falou que o petróleo caiu logo depois desse dado. Será? Pepa, está chovendo em São Paulo? Eu não estou vendo aqui, mas eu acho que se não está, vai. Vamos lá. Não, eu não estava encerrando a live não, eu estou dispensando o pessoal do Instagram aqui, o Instagram estava demais. Alguém já perguntou da carteira recomendada? Eu posso perguntar a mesma coisa na sequência? Já perguntaram, a carteira recomendada está sendo elaborada. O pessoal da carteira que elabora a carteira está em pleno trabalho para pronto. pronto, vamos lá, vamos pegar algumas perguntas, a carteira vai sair que horas, mestre, vai sair às 13 horas, Peppa, manda um meme da carteira, tem, tem um meme da carteira, carteira é o que o pessoal do Telegram gosta de fazer meme, pensem no povo que gosta de meme, e eles são craques, quando não tem meme eles inventam a meme, fazem, o pessoal lá tem disposição, quem quiser entrar no grupo está convidado, para entrar no grupo basta ir no histórico do vídeo, tem lá os links, pode entrar, vamos pegar aqui então o Matheus que compartilhou o meme, eu acho que foi o Matheus que fez, é que ele não pode fazer, evidente, aí ele passa para alguém e fala que foi esse alguém, apresenta lá e fala que foi você, tá bom, aí ele vai, né, ele vai essas bobagens, Matheus ele não tem tempo para isso, então teoricamente não poderia, e como no trabalho remoto não consigo controlar isso, ele faz o que ele quer, o que é o que ele quer ? 484244 têm 12 invie Lembre, engrava-se, ele é um meme, ele vai ser meus optimistic por aí ela vai ser Mogul, e que ele não pode perder, vem cá, esse cara existe mesmo, é um desenho isso aqui, hein, um cara estranho. Vamos pensar? Esse cara é estranho. Bom, tá bom. Deixa o cara com ele, coitado. O cara tá vivendo tranquilo, ele gosta do que faz. Vamos em frente. Vamos cuidar da nossa vida que temos um copo pra fazer aqui. Pepa, além das questões da vacina, da Covid, quais os outros elementos econômicos devem se normalizar ou adaptar para que a economia global retome o passo que estava antes da crise? QSF, essa é uma pergunta que tem realmente importância e que tem sido discutido demais por economistas, por diversos pesquisadores em vários campos pra avaliar os impactos na vida das pessoas a partir da pandemia. Que a pandemia, ela vai criar alguma mudança de hábitos que vai ficar eterno. Você veja, a China já descobriu ali, detectou vírus em porcos que podem fazer uma epidemia talvez mais severa do que essa. É claro que nós vamos ficar preocupados com isso. Então, por mais que exista uma parcela significativa da população que não acredite que não acredite na pandemia, acha que a pandemia é exagero, acha que a pandemia é bobagem, gente que não quer usar máscara, gente que acha bobagem, por mais que exista um percentual da população que acredite nisso, uma parcela significativa da população acredita na realidade da pandemia e vai mudar os hábitos das pessoas em diversas, diversas frentes. Empresas, grandes corporações vão utilizar o trabalho remoto, sim. Grandes corporações vão utilizar o trabalho remoto. Várias multinacionais instaladas no Brasil, dentre as quais a Unilever, que é uma das maiores, universidades, ela já colocou o home office até o final do ano. Aí se a Nestlé faz isso, se essas grandes corporações fazem isso, a quantidade de gente que vai trabalhar a partir de casa é grande. Diversas pessoas vão mudar os hábitos de consumo por conta da pandemia. Eu, particularmente, vou falar por mim, por mim, pela minha esposa, nós não vamos ficar indo em restaurante como nós íamos antes da Covid-19. A gente adorava ir em restaurante japonês, era a única diversão efetiva que a gente tinha, além de viajar no final de ano, era ir todo final de semana comer legal. Almoçar no sábado, almoçar no domingo em restaurantes legais que a gente gosta. A gente vai refletir um pouco mais sobre esse hábito, porque esse hábito pode ser perigoso para a saúde. As compras presenciais vão ser mais, assim, vamos dizer, mais impactantes, vão ser mais, vamos dizer assim, evitáveis, pronto. Vão ser mais evitáveis. E uma coisa que eu já vi muita gente conversando a respeito é que as pessoas se deram conta de uma quantidade enorme de coisas que utilizavam que não precisam utilizar, das inutilidades do nosso consumo. Então, olha o Renan Pacheco falando, atua em uma multinacional do ramo agro que está dando bastante foco no home office. Enquanto batermos metas de vendas, praticamente não tem problema ficarmos em casa, saímos apenas por urgência. Daí, ao CNQ, cheguei do trabalho, vou dormir só agora, acordo às 13, boa, descansa, vai lá. Então, a história é essa. Então, se eu acredito em mudanças, eu acredito em mudanças. Em grande medida, o que a gente está vendo de comportamento de preços nas bolsas do mundo são preços relativos, eu estou dizendo, uma ação sobe, outra ação cai, determinado setor sobe, determinado setor cai, o que a gente está vendo é de fato uma migração de valor para as empresas de tecnologia e as empresas tradicionais apanhando para recuperar o valor. Eita, é isso. A gente vai ter que... Então, existe o impacto transitório nessa crise que a gente discutiu incessantemente, paramos de discutir, né, se era V, se era U. existe um impacto efetivamente transitório nessa crise que obrigou, que fez o PIB cair fortemente, esse aqui é o PIB trimestral segundo o FOCUS. Você tem uma pancada para baixo, depois ela recupera, mas tem algumas coisas que nessa volta aqui vão mudar completamente. A Eliud está dizendo o seguinte, um colega de call center disse que no dia da notícia de reabertura de lojas aqui em Natal, recebeu muitas mensagens perguntando se a loja ia abrir. A loja é essencialmente de roupas. Isso. Então, tem coisa que você tem ter na loja. Você tem muita gente que ainda vai depender da loja. Mas vamos supor, se 10% dos consumidores mudarem os seus hábitos de consumo, definitivamente, você já vai estar diante de um choque permanente, ou seja, uma mudança significativa nos hábitos de consumo das famílias. Então, o que a Eliud falou é totalmente verdade, a imensa maioria das pessoas não vai mudar os hábitos de consumo, mas vai haver uma parcela da população que vai mudar os hábitos de consumo. Eu gosto muito de roupa também, de tênis, eu jamais compraria um tênis sem olhar o tênis antes, colocar na mão, ver se ele é macio, como é que é o produto, eu nunca, jamais compraria algo assim, veste bem no pé, porque o pé é uma coisa, se for ruim, machuca o pé, você tem que experimentar no carro, né, agora, para os produtos que você já conhece, né, então, existe gente que vai, de fato, evitar a ida no lugar presencial. Essa é a, e se for um número, vamos dizer, de 5% de pessoas que tiverem uma mudança nos hábitos de consumo, isso já seria extremamente impactante, já seria significativo, relevante para a economia. Né? Meio a meio melhoraria a poluição, o trânsito, o estresse, já melhoraria, a Miriam está falando, melhoraria, seria legal, mas, vamos dizer, o grosso das atividades ainda vai ser presencial, evidentemente, o grosso das pessoas ainda vai usar os mecanismos convencionais de viver, mas isso não elimina o que a gente sabe e está falando do choque importante na mudança do consumo, que era o que estava sendo perguntado. E quem perguntou do tempo aqui em São Paulo, isso é relevante nem um pouco, é porque, vamos desestressar um pouco do dia, começo do dia, você perde tempo com bobagem? Exatamente, então, vamos pegar aqui o tempo em São Paulo, só para falar uma coisa que alguém colocou aí e eu achei interessante, está tendo tempestade no sul, olha aqui em São Paulo hoje, 18 graus, ensolarada, não sei em que lugar de São Paulo está lá ensolarada, mas tem ventos aqui, então, meio-dia, às duas da tarde, tem ventania, e vou te falar, essa noite ventou demais, no sul, estamos com problemas sérios, então, os hábitos de consumo iriam, você vai ter uma parte importante do consumo que vai, vai mesmo para o virtual, o ramo imobiliário não tem como, o ramo imobiliário vai ter que continuar a ser presencial, eu não compraria um imóvel se a gente tivesse por site, você tem esses sites de imóveis aí, mas o pessoal localiza, dá uma olhada e tal, mas só fecha o negócio presencialmente, evidente, então, vamos lá, o João Andrade fez uma colocação importante, que é, não podemos esquecer ainda, todas as pessoas que vão sair, eu não acho que são milhões, tá, João, acho que são milhares, mas milhares já é bastante coisa, muita coisa, isso aqui vai continuar existindo durante muito tempo no Brasil, o Brasil não tem uma cultura de investimento, o Brasil não tem uma cultura de investimento em renda variável, então, a gente vai ter sim, tem toda razão, a gente vai ter sim, um fluxo para a Bolsa, muito grande, durante um bom tempo, para depois estabilizar, evidente, depois, todo mundo já foi, né, mas, concordo plenamente, concordo, plenamente, durante um bom tempo, haverá migração de pessoas dos ativos convencionais para os de maior risco, por conta dos juros e da reforma da Previdência, podemos esquecer que da reforma da Previdência, as pessoas ainda, tem pessoas que ainda não entenderam, ainda não entenderam, que vão precisar guardar dinheiro, vão precisar guardar dinheiro para a aposentadoria, para a velhice, o Brasil ainda não, não vive essa tomada de consciência, vai viver, aos poucos, as pessoas vão se conscientizando, de que elas vão precisar, ter uma complementação importante, para a sua aposentadoria, vão precisar entender isso, o brasileiro ainda não entendeu, e na hora que ele entender isso, ele vai precisar guardar dinheiro, poupar dinheiro, e aonde ele vai poupar dinheiro? Ele vai ter que fazer um plano de investimentos, e vai ter que necessariamente, nesse plano de investimentos, abordar a renda variável. Trema Games, Trema Games, pepa carteira recomendada sendo as três, não corremos o risco de pegar as ações, já com preço elevado, e perdemos a rentabilidade real do mês? Não, não porque você vai fazer sempre, nos mesmos horários, então essa janela de tempo, que é o que interessa, você entra e sai, a cada 30 dias, não tem problema, tem meses que você se, se prejudica, tem meses que você, você se beneficia, não tem uma regra, o brasileiro é muito imediatista, pensa muito sobre o hoje, esquece o amanhã. Na economia, a gente tem um nome para isso, a gente chama de paciente ou impaciente, o indivíduo paciente, ele é capaz de ser convencido, por uma taxa de desconto, a trocar o consumo de hoje, para o consumo no futuro, então ele, se a taxa de juros sobe, ele está disposto a consumir um pouco menos hoje, guardar o dinheiro, para consumir daqui a alguns anos, esse é o indivíduo paciente, o indivíduo impaciente, é aquele que não reage bem, a mudança na taxa de juros, qualquer que seja a taxa de juros, ele vai continuar consumindo agora, ele quer tudo agora, só que o problema da paciência, é que a paciência, ela tem relação também, com o nível de renda do indivíduo, é lógico que o indivíduo que tem mais dinheiro, ele é mais sensível, a variação na taxa de juros, se a taxa de juros sobe, e eu tenho um consumo, de 50 mil reais por mês, eu posso me sentir disposto, a guardar 5 mil por mês, e consumir apenas, 45 mil reais por mês, agora, se eu ganho 2 mil reais por mês, sustento gente, sustento pessoas, se a taxa de juros subir ou cair, para mim não vai mudar absolutamente nada, porque eu não guardo dinheiro, curva de indiferença, exatamente, mas você tem na curva de indiferença, o que? restrição orçamentária, e não vamos esquecer, a gente já viu isso, o IBGE ontem, por exemplo, divulgou, a PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, e nós vimos que a renda, média, do brasileiro, é de, 2 mil 460 reais, vamos supor que esse brasileiro, vamos supor que esse brasileiro, ricão, que ganha 2 mil 460 reais por mês, sustente inclusive pelo menos um filho, então, duas pessoas vivem com um rendimento de 2 mil 460 reais, se subir a taxa de juros, quanto esse cara vai economizar, eu vou te falar quanto, zero, esse cara, ele não, poupa, porque não tem dinheiro para poupar, porque a cesta básica de consumo desse brasileiro, em média, é de 2 mil 460 reais, quer dizer, ele paga o aluguel, a prestação do imóvel, ele paga a condução, ele paga a alimentação, remédio, de vez em quando uma roupa, de vez em quando um material para o filho, e pronto, fica se torcendo para o mês que vem chegar, torcendo para o mês que vem chegar, então, Edson Teixeira, isso aí, é do povo que recebe dinheiro, mensalmente, tem um rendimento habitual, de 2 mil 460 reais, esse é o brasileirão, se você lembrar que no meio dessa gente, tem gente que ganha 1 milhão de reais por mês, e tem gente que ganha 1 mil reais por mês, você vai ver que a quantidade enorme de pessoas, está abaixo de 2 mil reais, quantidade enorme, enorme, e nós discutimos ontem que a variação do rendimento habitual foi positiva, porque muita gente que saiu do mercado de trabalho tem remuneração baixa, e os que ficaram tinham remuneração mais alta, eita, e foi isso que fez mudar a história, mas o que afeta a gente? Afeta a gente, nisso que eu estava falando, a gente tem um brasileiro que é impaciente, o nome que a gente dá para isso é impaciente, só que essa impaciência na verdade é falta de dinheiro, ele está na curva de indiferença, batendo na restrição orçamentária dele que é lá embaixo, não dá para culpar o brasileiro não, o brasileiro em média vive correndo atrás do fim do mês, e vamos pegar aqui algumas perguntas, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, estou perguntando, estou pedindo aqui as perguntas, o Cade revogou a medida cautelar de 24 do meia, que impedia a Cielo de fazer a parceria com o WhatsApp, foi, foi mesmo, de verdade, só que continua a restrição do Banco Central ainda, pode ser um caminho, foi um passo, mas ainda falta o Banco Central, quem parou tudo mesmo foi o Banco Central, que está parado, vamos ver o que vai acontecer, calma, ainda tem coisa para acontecer, aonde saiu essa notícia, saiu aqui no Broadcast, vamos pegar Cielo e Cade, o índice já virou positivo, o Cade não quer cair não gente, então, o Cade revogou a medida cautelar que suspendia a parceria do Facebook com a Cielo, a decisão do órgão antitrust consta em nota técnica publicada uma semana após a decisão que acompanhou a determinação do Banco Central, suspendendo a solução de pagamentos do aplicativo de conversas, a notícia tende a gerar fluxo positivo para os papéis de Cielo, que tiveram forte alta após o anúncio da parceria, igualmente forte queda após a suspensão do acordo, o grande diferencial período que a Cielo vai ter com exclusividade, o contrato não prevê isso, mas demora para que os concorrentes entrem na jogada, é, o problema é que quem tem que liberar isso é o BC, e o BC nada ainda, mas foi um passo, agora tem que esperar o BC, vamos ver, mais perguntas, Lucas Cazu e Magno, de fato você não precisa vender tudo não, não venda tudo não, você só vai movimentar o que mudar na carteira recomendada, você tem a carteira recomendada, vamos abrir a carteira aqui, vamos pegar a carteira, por que o Schiller e o Fama receberam o prêmio Nobel juntos? Pela relevância do trabalho deles no campo das finanças, foi um prêmio Nobel dedicado às pesquisas em finance, em finanças, como os dois tinham, trabalhos muitíssimo relevantes nas finanças, o Schiller, mostrando a importância da relação preço-lucro e as influências comportamentais sobre a determinação de preços, e o Fama com a quateria dos mercados eficientes, os dois foram premiados, então vamos voltar para a carteira recomendada, então, carteira recomendada, ela está aqui com 10 ações, supomos que mudem 5 ações e que fiquem 5 ações, você só vai vender as 5 ações que saírem, e só vai comprar as 5 ações que entrarem, só, mais nada, senão você vai gastar dinheiro à toa, só mudem o que tiver que mudar. vamos pegar as perguntas, vamos pegar as perguntas, mais perguntas, bom dia, as recomendações da carteira de dividendos são para manter a carteira ou devem ser trocadas mensalmente também? à medida em que a gente mudar a carteira de dividendos, você muda também, hoje a gente vai dar uma mudadinha nelas, aí você muda também, é só o que precisar mudar. vamos pegar aqui, o Diego está refletindo sobre a questão do brasileiro, de fato, brasileiro ganha pouco, na média ganha muito pouco, não podemos lembrar que nós somos um país com perfil pobre, quem está procurando o perfil do Instagram, está aqui, Instagram, é esse aqui, propaganda em Instagram está demais, vamos ver, está aqui, tomando café, o perfil é esse, Pepa Silveira, Silveira, está aqui, estranho, é, eu acho, você se vê, é muito estranho, tá bom, vamos lá, mais perguntas, vamos lá, o que é, stone, e aí, o, 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 o周, do Schiller com o Andrew Lowe uma coisa interessante vamos supor que você trabalha vamos supor que você trabalha na Nestlé você depende a sua vida é toda Nestlé a sua vida é Nestlé se a Nestlé quebrar você perde o emprego e dependendo do que você faz na Nestlé você perde até a profissão então você está correndo um risco você está concentrando todo o risco da sua vida em Nestlé uma forma de você fazer um Red se a empresa quebrar e você tiver vendido nas ações da empresa você ganha dinheiro ganha dinheiro não você tem um seguro isso atua como um seguro e eles conversaram isso refletindo sobre a época em que as empresas do setor financeiro quebraram de verdade então quem trabalhava no Morgan Stanley no Jipping Morgan no City no Bear Stearns Lehman Brothers todos esses caras viram os seus bancos derreterem e os seus empregos também se o cara tivesse comprado se o cara tivesse comprado ações do Jipping Morgan tivesse comprado ações da Bear Stearns como tinha você recebia a sua remuneração em ações você ia ter duas perdas uma o seu emprego e a outra o dinheiro que você tinha guardado para a sua aposentadoria então o que eles estão sugerindo o Kate nesse caso é para esse tipo de gente pega a ação da empresa e vende se a empresa quebrar você tem um seguro aí pergunta para mim você faria isso? eu não isso é bem teórico é bem teórico não faz sentido eu acho o que não dá para você ficar comprado também muito nas ações eu também não gosto disso mas esse é o sentido dele vamos lá 9,57 Lucas assistiu The Big Short ontem achei muito bom recomenda algum outro nesse mesmo tema? é Wall Street né os dois os dois Wall Street são sensacionais pensando na aposentadoria o melhor investimento é a carteira recomendada ou dividendos? eu acho que é a carteira recomendada e RBR qual é a expectativa? queda? ontem já caiu demais né Gustavo caiu demais eu acho que o mercado já puniu bastante a empresa eu tenho uma expectativa que agora ela pare de cair a quantidade de de medidas que ela anunciou temos de correção dos problemas de contabilização é é fantástico então Renan Acano Paulo Reis está mandando um abraço um abraço para você Ivo o Ivo está dizendo que os dados de maio foram revisados positivamente pode ser que isso tenha afetado positivamente pode ser mas eu acho que o número apesar de ter vindo menor do que o mercado esperava é um número bom bom demais eu acho que vai vai rodar vamos ver o que está acontecendo aqui na abertura vamos ver o Breda ficamos pendentes de falar sobre análise de balanço lembra? lembra Alessandra é lá daquela você imagina ele é Alessandra não esquece Alessandra vamos fazer isso amanhã porque hoje o dia é de carteira recomendada é uma bagunça então a gente fala hoje no qual vou dedicar a carteira você tem algum projeto para o primeiro milhão em 10 anos? tenho você fazer um plano de investimentos Igor qual plano de investimentos? você vem aqui no nosso será que tem Suzy aqui? não tem medicina está aqui não espera aí próxima está aqui no dia 3 do meia parece faz um século mas faz um mês eu fiz um call de abertura de fechamento aliás porque o Ismael ele soube que vai ter uma filha e aí nós fizemos um plano para ele pagar a a faculdade de medicina da filha na John Hopkins ou em Harvard quando ela tiver 19 anos então para 19 anos a meta foi 2 milhões e meio de reais então você poderia fazer para 10 anos 1 milhão 250 mil reais né assiste esse do dia 3 do meia só que ao invés de fazer com 2 milhões e meio de reais você faz com 1 milhão 250 ao invés de 19 anos você faz com 10 anos ó o Breda Breda apareceu Breda apareceu mas ele não tomou café não Breda não teve café da manhã hoje ele veio sem café da manhã o Josias estou comprado em bancos e gostaria de seguir a carteira recomendada vocês vão inserir bancos na carteira recomendada então espero para vender depois das 13 e aí olha a intenção não é colocar bancos não a intenção não é colocar bancos o Breda fala olha acima vamos ver o que que o Breda apontou a Bavária pão bretzel salsicha branca e bolo de queijo cocazi sabe-se lá o que é isso PMI Markit do Brasil 51.6 forte hein que pancada para cima fortíssimo PMI veio bem QD PMI releases PMI releases PMI é bem forte pô espera aí que eu estou abrindo vai dar pancada para cima tudo de novo hoje ó ele saiu de 49 olha a pesquisa de junho para o setor industrial brasileiro indicou um retorno ao crescimento tanto para o volume de produção quanto para os novos pedidos com negócios começando a se recuperar dos efeitos adversos da pandemia do coronavírus de 2019 o grau de otimismo em relação ao futuro também se fortaleceu nididamente atingindo um recorde de alta de quatro meses contudo as evidências de persistente excesso de capacidade no setor foram menos positivas já que as empresas permaneceram firmemente em atitude de retração cortando a quantidade de compras reduzindo o número de funcionários as pressões sobre custos permanecem agudas com dados de preços indicando o crescimento mais acentuado nos custos de insumo em quase dois anos não é um cenário bom pacas mas se você olhar lá dentro tem uma coisa bastante desafiadora bastante desafiadora vamos continuar aqui os bancos não estariam descontados hoje não é estão descontados é o que muitos analistas estão pensando eu inclusive mas eu sou um pouco cético ainda no curto prazo tá no curto prazo eu sou cético eu acho que os bancos podem até subir mas algumas questões vão ainda chamar atenção vamos ver o que que tá abrindo ó vamos pegar aqui mercado indo pra alta esse PMI foi muito forte gente olha na boa foi muito forte Petro e 4 21 e 55 pra 21 e 70 então 21 e 70 dividido por 21 e 55 subindo 0 e 70 Petro vamos pegar vale 3 56 e 10 pra 55 e 92 56 e 10 por 55 e 92 0 e 32 de alta quem tá falando de banco como fala de Itaú e Tube 4 25 e 73 dividido dividido por 25 e 44 dá 1 e 13 de alta falaram em Siri né Siri 3 23 e 85 dividido por 22 e 85 4 e 37 de alta vamos pegar Magazine Emiglu tá subindo 0 e 74 olha que interessante essa planilha aqui vamos pegar as maiores empresas pro valor de mercado a primeira é a Petro ela tá valendo 287 bilhões de reais segundo o fechamento de ontem logo depois vem a Vale não a Vale com 286 bilhões 864 encostadíssima na Petro Itaú 241 bilhões é a terceira maior empresa do Brasil de valor de mercado depois depois vem a Ambev é a quarta maior empresa do Brasil com valor de mercado depois vem o Bradesco é a quinta maior empresa de valor de mercado e a Magazine Luisa já tá tá em quarto sexto sexto lugar com 116 bilhões de reais de valor de mercado a B3 tem 112 bilhões de valor de mercado a WEG 106 Santander 105 Banco do Brasil 92 Itaú e assim por diante forte né forte não seria soma de ON com PN não não já aqui já tá o valor de mercado e olha Petro perdeu muito valor perdeu 90 bilhões em valor de mercado quando a Vale ganhou 21 bilhões de valor de mercado o Bradesco perdeu 110 bilhões de valor de mercado a Ambev quase 60 o Itaú 86 e a Magazine Luisa ganhou 76 bilhões de valor de mercado a B3 35 e a WEG 61 bilhões de valor de mercado quem investiu 10 mil reais na carteira no começo em agosto de 2016 em agosto de 2016 10 mil 305 e 36 por cento mais 1.1170 teria 45.278 reais é o que teria 45.278 reais teria ganhado então 35.278 reais bruto é isso vamos só ver como é que está a abertura aqui Cielo subindo forte 8% isso ó está aqui Petro subindo 1.35 vale 0.18 Bradesco 1.01 Ambev 1.56 vamos ver as maiores altas por enquanto Brasil altas do índice altas do índice 9.52 9.52 Cirela 3.11 Via Varejo 2.48 Banco Pactual em 96 Azul 1.84 Embraer 1.85 Ambev 1.56 e Cozã está variando Cielo forte ó vamos ver as quedas Minerva 1.06 Suzano 1.03 Renner 0.60 Qualicorp 0.59 e por aí vai é isso esse é o mercado nesse momento eu acho que está bom para a gente agora vamos acompanhar o mercado vamos ver o que eles nos reserva para hoje um excelente pregão para vocês e até o código de fechamento hoje às 18 horas até lá